Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 16 e 17, que é a sequência daquela passagem que Jesus fala, se você tiver problema com alguém, que você tente resolver pacificamente antes de levar para as autoridades. Então, essa sequência fala o seguinte. Então, nós estamos falando aqui sobre a questão dos problemas que acontecem muitas vezes dentro das instituições, que são as pessoas que se desentendem por qualquer motivo e que, segundo Jesus, devem tentar reconciliar-se antes de levar o problema às esferas da instituição, às autoridades da instituição, sempre tentando resolver. E aí ele fala, né, se a pessoa não te ouvir, ele fala, leva uma ou duas testemunhas, duas ou três, tenta resolver, para que elas te sirvam de testemunha que você está tentando resolver. Se não, aí você leva para a instituição. Se não resolver na instituição, se ele também não quiser ouvir, não quiser ter bom senso, aí ele vai ser considerado como gentil publicano. E aí a gente vai entender o que quer dizer ser considerado como gentil publicano, o que Jesus quis dizer com isso, né? Essa regra, gente, vem do Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. E era aplicada pelos rabinos de vários modos na sociedade religiosa. Então, era uma regra que está estabelecida lá em Deuteronômio, e para quando houvesse esse tipo de desentendimento. Um exemplo disso encontra-se no Mishnahá, que é parte do Talmud, né? No Sota, capítulo 1, versículo 1 e 2. A gente pode ver isso com mais detalhe lá. Essas testemunhas devem ser escolhidas entre as pessoas respeitáveis da congregação, mas que sejam também consideradas pelo ofensor. Não, não adianta você estar tendo problema com alguém, você arruma dois amigos teus de dentro da congregação e eles vão, claro, tender para o teu lado. Não é isso que está se falando aqui. Está se falando que você deve arrumar duas pessoas que sejam respeitáveis, mas que sejam neutras, consideradas por você e pelo ofensor. Talvez assim, o ofensor, a pessoa que criou o problema, se dispõe a ouvir e participar de uma reconciliação, evitando a necessidade de uma ação geral por parte da instituição. O ofendido e os demais devem agir com o espírito de humildade de Cristo, lembrando que elas também são pessoas sujeitas aos erros, a se enganar, a cometer erros. A razão da ação conjunta dos irmãos visa aumentar a influência moral sem que seja aplicada nenhuma ação formal por parte da instituição. Visa também a esclarecer o caso sem deixar dúvidas, concluindo se o erro é verdadeiro ou imaginário, como muitas vezes as pessoas imaginam que o outro aprontou alguma coisa. Essa ação não estabelece julgamento formal, mas possibilita a apresentação inteligente do caso à instituição, caso isso venha a ser necessário. Uma boa ideia é que as testemunhas sejam escolhidas entre as autoridades da instituição, entre os trabalhadores. Com a opinião das testemunhas, o julgamento, a solução começa a formar-se pela instituição. E o ofensor deve perceber o fato para não tratar os representantes da instituição de forma superficial e desonesta. Se a gente olhar o versículo 18 a 20, eles mostram a seriedade dessa consideração, porque Deus, a espiritualidade superior, reconhece as ações honestas das pessoas que na instituição procuram estabelecer a ordem e a união. Então, essa passagem de Jesus está focada em manter a ordem e a união dentro das instituições. E a gente sabe que quantas dissidências, quantos problemas, quantas rachas acontecem muitas vezes dentro da instituição por besteira. A gente tem que estar sempre atento a isso. Embora esses versículos apresentem regras primitivas para o estabelecimento das boas relações entre os trabalhadores, os crentes, as pessoas que frequentam individualmente, e que no princípio talvez não fosse aplicada a disciplina geral da instituição, parece óbvio que o autor deste evangelho, Mateus, usa essa ideia como linha mestra da disciplina dentro das antiguas eclesias ou atualmente dentro das instituições. Assim, essas ideias ou conceitos servem para regulamentar as relações pessoais entre os crentes individualmente, mas também orientar qual deve ser a ação geral da instituição quando for necessária a disciplina, porque às vezes dentro de uma instituição é necessária a disciplina. Alguns intérpretes pensam que Paulo de Tássio refere-se a essa palavra, a essas palavras de Jesus, quando diz em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, ele fala o seguinte, por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. É possível, porém, que ele também tenha se baseado no Antigo Testamento, que é a fonte original da ideia, conforme a gente falou lá em Deuteronômica, Apílio 19, versículo 15. Diversas citações da literatura judaica demonstram a aplicação desses princípios na comunidade religiosa e na sociedade judaica como um todo. E alguma delas fica ressaltada a necessidade de tratar com amor ao próximo nessas questões. Sempre ter o amor balizando tudo. Por exemplo, nota-se que era considerado erro grave repreender um amigo em um lugar público. e não deveríamos repreender nunca. Ou embaraçá-lo publicamente, sem a tentativa prévia da reconciliação secreta, falar em particular. Isso também deve acontecer dentro dessas casas espíritas. Há outras citações que requerem diversas e até muitas repreensões secretas, até que a questão se torne publicamente declarada. Primeiro, se tenta resolver tudo de forma amigalha. Quando não tiver mais jeito, aí não tem aí o que vai fazer. Vai se levar para a instituição, porque senão o problema vira uma coisa muito grave dentro da instituição. Vamos lá, gente. Lembramos ainda, gente, que a repreensão feita por amor é secreta para os filhos dos homens. Quem repreende seu amigo com amor procura ocultar suas palavras dos filhos dos homens, isto é, do público, para não expô-los e não vir a envergonhá-los e repreendê-los. Isso a gente encontra em Zohar, no capítulo 19, versículo 3. Vamos lá, gente. Portanto, gente, somente após uma ou mais tentativa honesta e séria para levar à reconciliação é que o ofendido tem o direito de levar o caso ao conhecimento da instituição. Primeiro, sempre tem que se resolver no particular, porque se as pessoas ficarem levando tudo para a instituição, isso é um problema. Os direitos da instituição vão ter que resolver problemas, às vezes, banais. O amor é o motivo que exige esse tratamento para com os nossos irmãos na fé. E os irmãos em gerais? Outro tipo de disciplina certamente não tem alicerce no amor. Primeiro, é sempre buscar a reconciliação do secreto. Sempre. Precisamos observar também que as autoridades da instituição não têm o direito de repreender publicamente qualquer irmão, qualquer pessoa, pessoa sem primeiro procurar uma reconciliação particular. Nem os dirigentes têm o direito de chamar a atenção pública de ninguém. Isso tem que ser sempre feito de forma particular. Tanto os membros como as próprias autoridades das instituições precisam observar essa regra. Se a gente levar ou tem que levar em conta o fato das autoridades terem muito mais poder de ferir, de afetar a vida das pessoas que estão dentro da instituição do que qualquer indivíduo comum. Precisam ainda mais cuidado nessas coisas do que os membros comuns da instituição. Os dirigentes têm que sempre ter um cuidado maior porque eles, pela autoridade que têm, eles podem prejudicar muito mais uma pessoa do que normalmente ocorreria. então a gente tem que sempre ter esse cuidado. Vamos lá. E aí tem uma passagem que fala se ele não atender. A palavra grega que antecede a palavra atender que aqui na forma negativa que é não atender não fala simplesmente do ato de ignorar a tentativa das testemunhas e representantes da instituição que vieram com a finalidade da reconciliação. mas indica uma obstinação uma dureza de consciência aquela pessoa que não quer de jeito nenhum. Às vezes o mesmo verbo é usado para significar atos de desobediência. Se acontecer que uma pessoa dessa faltosa não concorde com a reconciliação talvez seja boa ideia prosseguir com a ação particular para tentar demovê-la de sua atitude até que fique finalmente bem claro que o ofensor jamais se arrependerá. ou até que a ação secreta efetue a reconciliação. Tem que se tentar isso. Ou vai chegar uma conclusão que não vai ter reconciliação que a pessoa errou mas continua dura e vai continuar aprontando ou vai se chegar a uma coisa. Como indica esse versículo o irmão demonstrar espírito obstinado e não tiver a intenção de arrepender-se e se for claro as testemunhas que o erro é verdadeiro que realmente o fato ocorreu e que requer arrependimento as testemunhas ficam na responsabilidade de levar o caso à instituição. Talvez essa outra pressão ajude no caso criando uma atitude de reconciliação e arrependimento a gente a gente nota nesse processo o aumento gradativo da pressão moral conforme está aí no texto se o ofensor poder ignorar essa pressão moral será necessário uma ação mais formal mais dura infelizmente são fatos ver que o que a gente encontra ali é tentando primeiro resolver as coisas de uma forma mais tranquila mas quando não tem jeito resolve-se de outra forma então a gente vai observando isso muitas vezes é assim qual é o caminho que a gente está encontrando no evangelho quando tem um problema primeiro vamos tentar resolver de forma amigável em secreto se não estiver resolvendo aí sim a gente vai chamar testemunha se não tiver uma solução aí vamos levar o problema para a instituição porque a gente não pode deixar o problema crescer a um ponto de criar um mal-estar criar um ambiente negativo dentro da instituição vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa nos caminhos de Jesus até já estamos apresentando nos caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade apresentação Paulo Guedes estamos de volta hoje estamos falando sobre a passagem do evangelho de Mateus capítulo 18 versículos 16 e 17 que diz o seguinte mas se não te ouvir leva contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada e se não a escutar diz-o a igreja e se também não escutar a igreja considera-o como um gentil e publicano então nós estamos falando aqui dos problemas das desavenças que muitas vezes ocorrem dentro das instituições e que podem levar muitas vezes a cismas a brigas a divisões da instituição criar uma ambiência tão negativa que não vai ser favorável então Jesus deixou isso registrado para que a gente soubesse de alguma forma como agir nesses casos que acontecem e são coisas que acontecem no cotidiano a gente sabe dentro das instituições porque estamos lidando com o ser humano e o ser humano é complicado temos pessoas de um pouco mais de bom certo mas temos pessoas que não tem bom certo então vamos ter problemas então nem tudo deve ser levado na direção da instituição a gente às vezes observa isso todo probleminha é ser levado para o diretor para o presidente de uma instituição e isso acaba desgastando criando um mal estar primeiro se resolve no particular se não resolver e se for uma coisa que realmente mereça ser levado acima se leva acima vamos continuando aqui a gente encontra encontramos nesse versículo o uso da palavra igreja interessante nos evangelhos ela figura apenas por três vezes em todas e todas em Mateus temos no Mateus 16 capítulo 16 versículo 18 no capítulo 18 versículo 17 e nesse último duas vezes nesse último versículo que nós estamos estudando o fato do uso raro dessa palavra tem dado origem a algumas dificuldades de explicar a natureza do seu emprego e suas implicações sobre a origem da própria igreja das eclesias e também a questão da forma original da declaração alguns intérpretes duvidam que Jesus tenha proferido essas palavras ou pelo menos em seu logo em seu ensino original fizesse alusão à igreja alguns acham alguns acham que ele usou instruções de aplicação meramente individual e que o autor desse evangelho usou o lous como um guia de disciplina geral na igreja que estava surgindo aí teria sido uma adaptação do Mateus portanto segundo essa opinião o autor teria expandido a ideia além dos limites originais das palavras de Jesus essa que alguns intérpretes acham outros pensam que Jesus falou profeticamente estabeleceu normas para a igreja que ainda nem existia claro Jesus pensou nas instituições porque ele estava falando para instituições estava falando também dentro do judaísmo do templo ele estava falando disso e claro ele sabia de alguma forma que surgiriam instituições no futuro para se debater o evangelho que ele estava trazendo então isso é uma coisa tem outros que opinam que os doze e alguns outros discípulos formaram uma igreja primitiva a qual teria sido a igreja original aí claro tem as interpretações das vertentes que são principalmente da igreja católica que tem aquela visão de igreja de unidade de igreja essas coisas que entra aqui na hora de se avaliar isso também então a gente tem que estar atento a tudo isso e Jesus fala se ele não atender é impossível determinar com certeza a resposta a todas essas questões mas não resta qualquer dúvida de que a aplicação desse princípio a disciplina da igreja da instituição é legítima e que Jesus não teria hesitado em aplicar os seus ensinos sobre as ações individuais também a comunidade dos crentes dos seguidores das instituições tais princípios já eram praticados na sociedade religiosa dos judeus temos que lembrar disso como nos mostram citações da literatura judaica nos versículos 15 e 16 a história da congregação judaica também nos mostra que esses princípios eram utilizados na comunidade religiosa dos judeus nem o princípio que Jesus pegou pode observar igualmente que Paulo aplicava esses conceitos a disciplina das igrejas que ele visitava sobre as quais ele exerceu uma autoridade a gente pode ver isso na primeira carta aos corintios capítulo 5 versículo 3 e 5 do capítulo 9 versículo 13 na segunda carta aos corintios capítulo 13 versículo de 1 a 3 Paulo falando sobre a questão da disciplina dentro das instituições da maneira de lidar então não é uma não é uma novidade isso Jesus só deixou isso registrado para que a gente pudesse usar e aí continuando se te recusar a ouvir a palavra recusar nessa frase vem da palavra grega que originou a tradução não entender no começo deste mesmo versículo se o ofensor se mostrasse obstinado ante as testemunhas e representantes da instituição persistindo em sua atitude e se mesmo na reunião da instituição mostrasse não desejar a reconciliação nem mostrar nenhum arrependimento não haveria outro recurso senão a exclusão pois já teria sido aplicada a influência moral mais elevada porque muitas vezes a pessoa começa a criar tanto problema porque se torna muitas vezes inevitável excluir porque imagina uma pessoa dentro de um trabalho criando problema briga discussões é uma coisa muito complicada isso deve ser o último recurso mas às vezes pode ser que isso seja uma necessidade a disciplina gente no entanto deve estar aplicada pela opinião geral da instituição por uma ação democrática e não somente por parte de um grupo que tem autoridade da instituição quando alguém tem que ser excluído por algum motivo isso tem que haver de alguma forma uma visão democrática geral dentro da instituição que essa pessoa realmente está trazendo muito problema a a exclusão exige autoridade das mais amplas possíveis e somente a opinião geral de todo mundo da instituição é que tem essa autoridade às vezes existem comissões colegiados que tem alguma autoridade ainda que se compõe de pessoas escolhidas pela instituição não é o suficiente para excluir um membro pode ser que essa comissão tenha autoridade legítima e suficiente como tem uma diretoria para cumprir diversas coisas relativa aos próprios negócios da instituição ao seu funcionamento mas sem a votação ou aprovação geral da instituição uma exclusão ela não deveria acontecer a gente sabe disso a gente tem que ter primeiro levar sem conta tudo que for possível para que o problema se resolva e aí a gente tem a última lá falando para considerar ele como um gentil publicano considerar um membro da instituição como gentil publicano o que é um gentil é um termo de escárnio e ódio que os judeus usavam para indicar homens moralmente inferiores ou raça não judaica então considerar uma pessoa como um gentil não pode no conceito cristão envolver a ideia de ódio ou escárnio ou espírito perverso porque tudo isso totalmente contrário ao espírito de Cristo aos propósitos e a expressão geral desse mesmo texto não é porque a pessoa muitas vezes ela vai ser excluída que a gente tem que ter escárnio dela ter ódio não é nada disso a reconciliação seria ainda melhor que a disciplina ou a continuidade de sua aplicação no que se refere a certos casos difíceis de disciplina de que Paulo precisou tratar conforme está em primeira carta escolhida no capítulo 5 depois da aplicação da disciplina e do arrependimento subsequente foi importante que se recomendasse a aceitação novamente do membro excluído e que nisso se incluísse o amor e o perdão completos por isso é que lemos ali as seguintes palavras basta-lhe a punição pela maioria de modo que deseis pelo contrário perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor 2 Cártios Corinto capítulo 2 versículo 6 e 8 então assim a gente tem que ter amor e se a pessoa mesmo depois ter saído se ela se arrepender se ela mudar a gente tem que receber ela de volta tem que mostrar o peso da visão cristã até mesmo quando justificar e necessária a disciplina pode ser excessiva e injusta a gente tem que ter cuidado com isso e até mesmo possível que a ação disciplinar não seja menos criminosa que o motivo que a causou às vezes a disciplina é tão braba que é pior do que o problema que foi criado antes aí a instituição o presidente os membros as autoridades da instituição os diretores podem tornar-se culpados de erro não menos grave do que aquele que exigiu a disciplina se agirem sem o espírito de amor sem um propósito de reconciliação o lidar com o outro tem que ter muito cuidado assim gente é que Jesus jamais ensinou que a atitude da instituição pode ser igual a atitude dos judeus com relação aos gentios e publicanos que tratavam com escárnio com ódio não é isso nada há nos instrumentos de Jesus que permita a instituição abominar a raça humana conforme os romanos fizeram com os judeus união e reconciliação devem ser os alvos da disciplina sempre o indivíduo disciplinado continua sendo irmão e talvez mais do que nunca precise da ajuda verdadeira da instituição então é isso a história eclesiástica apresenta diversos abusos desse texto muitos deles as pessoas abusaram excomungaram fizeram mil coisas expulsaram condenaram tantas coisas e que a gente não pode permitir que isso se torne uma verdade dentro do cristianismo dentro das nossas instituições porque se perdeu muito isso no decorrer do tempo muitas coisas erradas foram feitas em nome de Jesus e a gente tem que ter cuidado para que isso não se torne um mal muito grave muito pior do que às vezes o problema que causou essa dissidência essa briga entre dois trabalhadores temos que ter cuidado com isso ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunido com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro